Aconteceu na noite desta última terça-feira a cerimônia de posse da nova diretoria do Rotary Interact Clube de Gaspar. Quem deixa a presidência da gestão 2015-2016 do Rotary é Mariano Elcir Soligo, para a entrada de Luciano Bernardi. E quem sai da gestão do Interact é Caroline Reinert Nicoletti, para a entrada de Breno Nascimento Nicoletti. Luciano fala sobre os planos para a nova gestão. O Rotary tem um plano de gestão já praticamente formado. A gente tem ações anuais, que todos os meses já é de costume fazer. A gente faz homenagem ao profissional uma vez por ano, que é um profissional e um serviço à comunidade que se destaca no município. Faz uma ação no Dia das Crianças, faz uma ação no Natal e tem os projetos de busca de fundos e investimentos também. Luciano já foi presidente do Rotary há 10 anos e acredita que a experiência já adquirida só tem a acrescentar na sua atual gestão. Tudo que a gente acumula de experiência sempre ajuda, então espero que alguma coisa que eu tenha feito lá, que tenha dado certo, eu consiga trazer para essa gestão e fazer novamente. Já o novo presidente do Interact, Breno, assume o cargo pela primeira vez. Eu estou muito feliz, porque eu sempre quis ser presidente, eu acho muito massa. Então foi mais ou menos isso. Além da transmissão de cargos, foi realizada na cerimônia a distintivação de quatro novos associados ao Rotary Clube de Gaspar. E foi entregue também, em forma de doação, um equipamento à Rede Feminina de Combate ao Câncer, para ser utilizado na sala das mastectomizadas. Legenda Adriana Zanotto